Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo Gente, esse vídeo é para agradecer a todos vocês aqui do canal É uma comemoração de 100 mil inscritos Que eu pedi para vocês me enviarem desenhos Falando o que eu aprendi com a Mônica E foi tanto desenho fofo e lindo, tanta mensagem linda enviada Eu tinha salvado as imagens aqui Para poder falar um pouquinho sobre cada um Sobre o e-mail que enviou Mas é tanta mensagem linda, gente Que eu falei, quer saber? Eu vou mostrar direto o e-mail Vamos direto para o e-mail Então aqui estão as mensagens que eu recebi Está vendo? Esta e esta aqui A primeira pessoa que me enviou, enviou no sábado, gente Dia 20, ela teve muita, muita sorte Porque eu apaguei o meu e-mail no sábado E ela conseguiu enviar exatamente depois que eu apaguei Então tipo, ela vai participar Então aqui a primeira é a Julia Chan Oi Mônica, sou Julia Chan, tenho 13 anos e amo muito seu canal Bom, eu aprendi com você, foi desenhar olhos Mas minha maior dificuldade é desenhar mãos Ainda é um pouco complicado, mas acredito que vou, posso melhorar Aqui está o meu desenho do anime Diabolic Lovers Um beijo e como você sempre diz, tchau, tchau Ai que belezinha Gente, olha que lindo desenho da Julia Diabolic Lovers Ela aprendeu a desenhar olhos com o canal E olha que bonitinho Ai gente, muito linda, viu? Muito obrigada pela mensagem Muito obrigada por participar, Julia Próxima mensagem é essa daqui E gente, essa pessoa aqui, vamos ao nome A Yasmin Cid, ela enviou a meia-noite em ponto do domingo Assim sabe, meia-noite de sábado para domingo Em pontinho, gente Olha que amor, ela ficou esperando para enviar Por mim, ela seria a primeira, né? Então vamos lá Parabéns pelos 100 mil inscritos, Mônica Me chamo Yasmin Cid Comecei a acompanhar seu canal há dois anos Quando comecei a me interessar por desenhos feitos em mangá Sempre tive dificuldade de desenhar Mas com você aprendi a desenhar mangá Agora finalmente consigo fazer meus personagens favoritos E criar minhas histórias Estou sempre aprendendo muitas coisas novas com seu canal E melhorando o que já aprendi Você ensina muito bem, é muito fofa Gostei mais ainda quando descobri que você adora Yuyu Fakushou Porque esse é meu anime favorito também Olha que legal, de bom gosto, hein? Não sei qual é o personagem que você mais gosta Mas o que eu mais gosto é o Hiei Novamente, parabéns pelos 100 mil inscritos Espero que seu canal cresça muito mais Ai, que linda! Muito, muito obrigada Yasmin E gente, ela mandou o Hiei para mim Yasmin, meu personagem favorito é o Hiei Muito, muito obrigada Ela é só igual você Eu amo, amo, amo esse baixinho Esse baixinho invocado Gente, olha que lindo o desenho dela Muito, muito, muito obrigada Viu, Yasmin? Próxima aqui em cima, Júlio Lima Olha, gente, que linda! Mônica, meu nome é Júnior Tenho 14 anos e desenho há 2 anos Tudo, exatamente tudo o que sei foi graças a você Você é minha inspiração Ai, que lindo! Gente, olha que desenho mais lindo Nossa, a pintura está muito legal Muito boa, parabéns! Olha, ele fez a ideia de deixar uma faixa branca na pele Ele fez a ideia da pintura com vários tons Da pele assim de cor Ficou muito, muito legal Eu amei esse fundo que você fez Nossa, ficou muito incrível, sério Muito bom o seu desenho, viu? Parabéns! E muito obrigada pela mensagem Próximo e-mail aqui é do Zunga Ele mandou duas vezes, olha Desculpa, estou reenviando Porque esqueci de escrever meu nome É, Zunga, obrigada! Ele não falou o que aprendeu Eu acho que ele achou que era avaliação Muitas pessoas acharam que era avaliação de desenhos E não é, gente Era uma mensagem de Falando o que você aprendeu aqui com o canal E olha que bonitinho Ele fez a personagem Anagissa, né? Do Planet Olha que gracinha Muito bonitinha essa personagem, viu? Obrigada por enviar Agora vamos para o Hunter Oi, curto muito o seu canal Aprendi muita coisa vendo seus vídeos Eu conheci ele quando estava procurando vídeos de tutoriais E a partir desse me inscrevi no seu canal Valeu por ter me ajudado a desenhar E ele mandou aqui, gente Dois, dois, dois Olha que legal O nome dele é Adrício Esqueci de escrever ali em cima Mas ainda bem que ele escreveu aqui, ó Adrício, ficou muito, muito legal esse desenho Olha, encaixou certinho os olhos Olhos de frente É difícil de encaixar tão perfeito assim, hein? Parabéns E ele desenhou aqui também um corpo Ai, que lindo Muito, muito obrigada pela mensagem, Adrício Fiquei muito, muito feliz, viu? Por você participar Muito obrigada Próximo aqui é a caixinha nerd do oficial Oi, Mônica Meu nome é Wenderson Tenho 10 anos E moro no Rio Grande do Norte Olha que legal A minha vontade é de escrever um textão enorme Mas eu vou me controlar O que eu aprendi no canal Para começar, eu não sabia pintar um desenho Até hoje eu tenho receio de pintar os desenhos Talvez por medo de não ficar bom Ou de estragar Além da pintura, também Veio a arte final Eu nem sabia que era isso E acabou virando a parte mais divertida Antes de conhecer o canal Os meus desenhos eram todos feitos com grafite Pintura nem passava pela minha cabeça Muito menos esse negócio de arte final Não para com os vídeos motivacionais São ótimos E obrigada por me ajudar a melhorar meus desenhos Sendo que eu conheci o canal De repente navegando pelo YouTube da vida Quando eu vi que teria o envio de desenhos Eu me disse Tenho que fazer o Mariel Ai, que lindo Oi, Anderson Muito, muito obrigada Gente, olha que linda Gente, desculpa eu ficar louca assim Mas vocês sabem que eu amo a Mariel, né? A Mariel é muito... Oh, Mariel Gente, muito linda Olha que pintura Tá muito legal o seu desenho Sério, muito legal Fui feliz que você gostou da arte final E agora você pinta os seus desenhos também Muito obrigada pela Mariel Que você fez para mim Eu adorei E muito obrigada por participar Agora vamos para a Beatriz Ah, gente A Beatriz Olha, ela mandou aqui assim Beatriz Gomes Eu aprendi a desenhar olhos A pintar desenhos E as mãos Só que ela esqueceu de anexar a imagem Daí eu não sei se era só a mensagem Ou se era a imagem Daí eu mandei para ela Oi, Bia, tudo bom? Feliz que aprendeu os olhos A desenhar mão E a pintar no canal Faltou enviar o desenho Envia o desenho se puder Vamos ver se ela enviou Beatriz Gomes Vamos voltar lá Eu acho que não enviou Porque eu vi tudo, sabe, gente? Mas teve uma Beatriz que enviou aqui em cima Mas acho que não é Beatriz Gomes Não é, gente Então faltou aí, Beatriz O seu desenho A sua imagem Mas eu vi essa mensagem Cheia de carinho Ouviu? Muito, muito obrigada Ela tem 11 anos E mora em São Paulo Próximo e-mail aqui Da Galaxy Studios Oi, Mônica Meu nome é Juliane Tenho 12 anos E moro em Belém do Pará Eu te acompanho há um bom tempo E eu aprendi muita coisa com você Aprendi a fazer rostos Olhos, cabelos Pintar um pouco E a maioria das coisas que eu sei Muito obrigada, Mônica Você merece muito mais Eu sei que ainda tenho que melhorar Mas ok Te adoro Beijos Ai, que lindo Ai, vamos lá o desenho dela Ai, feliz que você tenha aprendido Tudo isso aqui com o canal Olha, que legal É a Yuno A Yuno com uma coisinha no olho Lembra bastante a Yuno, né? Parece que ela está com uma orelhinha de elfo Então é parecida com a Yuno, eu acho Que ela tem o mesmo cabelinho Que o mesmo penteadinho Uma roupa parecida É uma Yuno elfo Ficou muito legal Muito bonitinha Obrigada por pela mensaginha E muito obrigada por participar Próximo e-mail aqui é do Nathan Nascimento Ohaio, Mônica Sensei Olha, que linda É a Arêndure Zero Gente, eu achei ela muito fofa Gente, eu já vi todos os e-mails antes Vocês não sabem a loucura que eu fiquei Eu acho que eu devia ter gravado A hora que eu vi cada e-mail de vocês mesmo Eu fiquei louca Falei, gente, que linda Muito linda Ele usou rachura Olha que legal Muito, muito bonita Viu? Parabéns, Nathan E muito obrigada pela mensaginha de carinho Eu adorei Próximo e-mail é da Maria Oi, Mônica Me chamo Maria Luisa Priviati Tenho 25 anos Sou nova no canal E já gosto Pois mistura muita coisa Que eu adoro Como técnicas de desenho Animes E aprendizado da língua japonesa Que eu já tinha começado um pouco Através de outro canal Que é Projeto Japones Online Obrigada por todos esses conteúdos Muitos beijos O desenho que eu enviei É o primeiro que fiz Depois das dicas de luz e sombra Tenho, obviamente, muito o que melhorar Mas vamos treinando, né? Bom, luz e sombra Eu ensinei uma vez Bem basiquinho No de pintura, gente Então, nunca ensinei com grafite Mas ela fez com grafite Olha que bonitinho Ai, Eurinho Ocumurorinho Ai, gente Eu salvei o desenho de vocês Para poder mostrar eles em pé Que tem alguns que veio deitado Então, ó Esse desenho aqui Eu sei que está cortando um pouco, né? Então, vamos aumentar um pouquinho Para vocês poderem enxergar a parte de cima Aí, ó Cortou um pouquinho Ficando em pé aqui Por causa da área que eu tracejei Que é a área do e-mail Para gravar Mas ficou muito, muito, muito bonito Viu, Maria? Eu adorei sua mensaginha Muito obrigada por participar Próximo e-mail do Guilherme Nicolas Mônica Sensei Mônica Sensei Te acompanho desde o final de 2014 Início de 2015 Olha quanto tempo Te agradeço por me ensinar Que eu posso desenhar E obrigada por me ensinar Que eu tenho talento para isso Ai, que lindo Agradeço muito Pois essa habilidade me ajuda muito na vida E me fez fazer mais amigos Assinado Guilherme Nicolas Ai, que lindo Muito obrigada pela sua mensagem, gente Então, sério Eu me emocionei tanto, gente Tanto E olha que desenho mais cheio De detalhinho mais lindo Gente, eu me emocionei tanto Com as mensagens de vocês Que eu salvei Para vocês poderem ver melhor Eu sei que deve estar cortando uma parte Deixa eu aumentar um pouquinho Para puxar Para vocês enxergarem os detalhinhos Que lindo, né, gente? Ai, eu fui lendo E fui me emocionando Com as mensagens de vocês Até gravei aí no Insta Stories Que eu fiquei muito, muito emocionada Gente, muito lindo Muito obrigada pela mensagem Viu, Guilherme? E obrigada por participar Próximo é do Kirito O Kirito, ele enviou dois desenhos Ele enviou esse Que, vamos lá É um rei Eu acho que é treino de corpo, né, gente? Ficou bom o corpo Ficou bem legal E eu acho que ele criou um personagem em cima Que ficou muito bacana Ficou super legal Só que faltou uma mensaginha Né? Sim, de volta E ele mandou outro Esse daqui, ó Olha, que bilirinha Eu acho que daí é corpo de menino Eu acho que ele quis dizer Que aprendeu corpo de menino E corpo de menino, né? Não sei Ou ele enviou para avaliação Que teve muitas pessoas Que se confundiram Mas muito obrigada Pelos seus desenhos E o Kirito Faltou seu nome Obrigada por participar O próximo é do Daniel Andrade Oi, Mônica Espero que goste do meu desenho Fiz com muito carinho Meu nome é Daniel Conceição Andrade Tenho 21 anos Sou do povoado Lagoa do Barro Município de Agostina, Bahia Meu sonho é trabalhar no mundo artístico Mas não tinha nenhum incentivo para começar Então em outubro do ano passado Resolvi que estava na hora de aprender a desenhar Eu tentava e não conseguia nada Então o amigo Luiz Fernando Me falou do seu canal Crie seu mundo Ai, que fofo Ele põe até traçomzinho aqui em volta Ai, lindo Foram graças a seus vídeos motivacionais E seus tutoriais de esboços Que consegui fazer corpo de personagens Rosto, cabelo, poses, etc Resultando nesse desenho que estou te enviando Não repare nos erros, kkk Estou aprendendo ainda E estou um pouco inseguro do meu traço, kkk É isso Obrigada, sensei Pelos incentivos Pela grande ajuda que você me forneceu Sempre estou assistindo seus vídeos novos e antigos São inspiradores Parabéns pelos seus mil inscritos Ai, que lindo Gente, tem tanta mensagem de carinho de vocês Ai, gente, que lindo E, gente, ele desenhou E eu Gente, gente, que linda Eu achei que eu estou muito bonita, né? Gente, está muito melhor do que a vida real Olha isso Olha, o que é isso? E, gente, que corpo é esse? Eu falei para ele Cara, eu estou... Olha que corpo perfeito Olha que proporção linda Nossa, nem para isso que você aprendeu Aqui com o Renan A pessoa que tem falta de confiança aqui, né? Mas, tipo, cara Fiquei muito feliz de ver E olha as dobrinhas, né? Bem parecidas com as dobras Que eu passei no último vídeo aí Muito legal Fiquei muito, muito feliz de ver E olha, gente, que linda Eu postei essa foto aqui bem recentemente E ele desenhou Oi Muito obrigada Mônica Yugi, Cris, seu mundo Obrigada, Mônica Lindo, lindo, lindo Muito, muito obrigada, gente Eu adorei Eu sortei a hora que eu vi o desenho de mim Gente, me desenharam Muito obrigada, Daniel Adorei Próximo e-mail é da Jéssica Jéssica de Macedo, 17 anos Oi, Mônica, tudo bem? Primeiramente, gostaria de parabenizá-la Pelos 100 mil inscritos E dizer que você merece cada like nos seus vídeos Ai, que linda O seu canal foi o primeiro que eu conheci E foi o que me incentivou a começar a desenhar no estilo mangá Você é ótima pessoa e uma excelente professora Ai, obrigada Que lindas as mensagens, gente Aprendi basicamente tudo sobre esse estilo de desenho no seu canal Esse desenho é uma criação Não é um dos melhores, mas gosto muito E espero que seu canal cresça cada vez mais Muitos conseguem atingir esse número de inscritos Porém, poucos conseguiram ensinar tão bem como você Ai, que linda Nossa, Jéssica, muito obrigada Eu me emocionei muito, muito, muito com essa mensagem Quando eu li a primeira vez Sério Muito, muito mesmo Muito E, gente, olha que desenho mais lindo É sério Olha que legal Ela mandou aqui a lápis Olha, que linda Aqui ela começando a pintar E aqui finalizada, gente Olha que bonitinha Muito bonitinha Nossa, Jéssica, finalizou com lápis mesmo? Que legal Gente, olha que pintura, que brilho Nossa, muito legal Eu gostei muito, muito do desenho, viu? E essa mensagem, nossa, me emocionou Muito, muito obrigada, viu, Jéssica E muito obrigada por participar Próximo e-mail é da Beatriz Miranda Correia Olha que bonitinha Gente, eu até separei aqui o desenho dela Para a gente poder enxergar melhor Parabéns pelos 100 mil inscritos Olha que fofa Aprendi o Hiraganaia a desenhar mangá com você, Mônica Muito obrigada por tudo o que faço para os seus inscritos Nome de Sakura Rukenin É Rukenin ou Nukenin? Acho que é Rukenin Viva em Portugal Um grande abraço Ai, que linda de Portugal, gente Que legal Nossa, muito obrigada, viu? Por você enviar o seu desenhinho Com essa mensagem é tão linda para mim Eu adorei E muito obrigada, Beatriz, por participar E o próximo e último desse vídeo, gente Mas não para por aí As outras pessoas que enviaram Eu vou postar amanhã e depois de amanhã, tá? Porque foram bastante pessoas Para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Então vamos lá Último de hoje Oi, Mônica Eu sou o Felipe Tenho 15 anos Moro em Itu, interior de São Paulo Olha, perto de Sorocaba Aprendi com você a pintura de cabelo Pele e a desenhar tibi Agradeço muito a você E rumo a um milhão Ai, obrigada Se Deus quiser a gente chega, né, gente? Esse personagem é o Kazumi Não se engane pela cara de inocente dele Então aqui está o Kazumi É Kazumi? Isso, Kazumi Olha que bonitinho Parece mó inocente mesmo, né? Olha que pintura linda, gente Uau! Muito bom seu desenho Muito bom sua pintura, viu? Achei incrível Felipe Você está desenhando muito, muito bem Está aprendendo a pintura de cabelo A pintura de pele E a desenhar tibi Que legal saber que você aprendeu tudo isso aqui com o canal Nossa, então Felipe, queria agradecer a sua participação Muito obrigada pela mensagem Muito obrigada pelo enviar o desenho Bom, gente Então vou encerrar por aqui Eu sei, gente Eu acho que eu devia ter lido na hora, sabe? Pegado para gravar e lido na hora Mas continua amanhã, tá, gente? Muito, muito obrigada por tudo Por tudo, por tudo Vocês não fazem ideia de como vocês são importantes em minha vida E é isso Se gostaram do vídeo, gente Clique em gostei Porque ajuda muito o canal Comenta aqui embaixo Porque eu adoro ver os comentários de vocês Se mais pessoas perguntarem Mônica, ainda dá tempo de enviar A gente não dá, tá? Era domingo Tem vários e-mails que são aqui do dia 22 Mas na verdade são e-mails de pessoas Respondendo coisas que eu perguntei Tá? É isso, gente Obrigada por todo o carinho E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau